Oi, mais um vídeo pro canal. Hoje eu vou ensinar como eu faço o meu torresmo. Vamos ao que precisa. Você vai precisar... Isso aqui é barriga. Pode ser toicinho também. Aqui tá no vinagre. Deixa de molho no vinagre. Agora eu vou lavar... Seca isso a tua. Vinagre de água. Agora eu vou lavar e vou temperar com um pouquinho de limão. Que é bem pouquinho esse, né? Eu volto já. Ó, já lavei. Vou pegar uma banda de limão. Vou botar assim. Pra ficar com gosto bem gostoso. Vou pegar um sazon. Ó, não vou botar tudo porque aqui é muito pouco. Metade. Certo. E sal. Não vou botar muito sal também porque é pouco. Aí, ó. Dá uma massageada. Deixa descansar um pouco aqui. Pra pegar gosto. Deixa uns... Uns 15 minutinhos. Volto já. Aí você vai pegar a panela, ó. E preferência sem álcool. Essa panela aqui era de pressão. Aí ela... Não prestou mais. Eu fui e mandei botar a cabinha. Ela ficou assim. Ficou bom. Aí você vai... Bota um pouquinho de gordura. De óleo. Aí você vem com seu... Seu toicinho, seu barril. Aqui, você vai deixar fritar. Mas mais ou menos... Quando estiver bem frita, eu volto pra mostrar. Não precisa pôr no papel. Porque ainda vai fritar de novo. Ó. Aqui, pra quem gosta, ela tá no jeito de comer, né? Mas eu quero que fique bem crocante. Vou tirar tudinho aqui, ó. Deixar esfriar. Depois nós vamos ao próximo passo. Deixa ficar bem frio. Volto já. Aí, seu torreiro já esfriou. Deixa eu arrumar aqui. E aí, como era pouco óleo. Você vai pegar... Deixar a gordura ficar bem quente. E vai colocar de pouquinho. E aí, se tá bem quente. Pra garante. Tá bem quente. Ainda não tá bem quente, não. Vai esquentar mais. Mas quando esquentar, eu vou... Ó, o seu óleo tá bem quente. Aí, você vai colocando... Não coloca muito, não. Coloca com o óleo esfriado. Aí, ele vai... O cururuca. Com o toicinho, fica bem... Essa panela é fina. Ó. Aí, se você bota no... Até o... Isso aqui que tá bem. Tem vários jeitos de fazer, né? Esse aqui é o mesmo. Fica bem crocante. Vou terminar aqui igual a outra. Não deu muito certo. Porque... Eu não deixei esfriar pra terminar logo o vídeo. Mas, ó. Ficou crocante. Mas, se fizer... Se vocês fizerem, eu acho que vai dar certo. Acho não. Dá certo. É porque eu não deixei... Mas, tá andalíssimo. Ó. Mesmo assim, ficou crocante. Não ficou do jeito que eu queria. Mas... Mas, é assim que eu faço. Espero que dê certo com vocês. Comigo dá. Porque dessa... Parece que deu errado. Tchau. Beijo. Mas, tá gostoso. Tchau. Tchau. Tchau.